Ao novo coronavírus, colabore com nossa equipe, está passando agora na sua rua, no seu bairro, a linha de frente da Prefeitura de Caxias, no combate ao novo coronavírus. Este é o carro Atofifogur, que faz o trabalho de desinfecção por tanta cidade de Caxias. A Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.